E o lançamento tá como? Já tá saindo nos portais! Olá! A Lê fez o almoço aqui e ela testou um fango novo, que eu não sei exatamente se a gente não sabe exatamente o gosto. Aí ela falou, come você primeiro pra eu poder comer outro, pra ver se tá gostoso. Você acha bonito isso? Eu acho. E agora, para os amantes de culinária, qual que é a receita? Frango no iogurte com pimenta do reino? Não, frango empanado com iogurte. Frango empanado com iogurte. Pouca ideia. Vou experimentar e não é com nada não, mas tá bem bom. Se isso aqui não fosse um balcão, fosse uma mesa, eu faria igual a... Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, passando por baixo. Batinho, vou tudo pra ser. Agora tá comendo. Fala oi pra vovó, Batinho. Fala oi pra vovó. Ele não quer nada, ele tá focado ali. Tô eu e o Alan aqui. Eu tô vindo num lugar que eu nunca fui. Vocês vão descobrir daqui a pouco. Isso aí. Mesma sequência. Onde essa luzinha verde tiver, é onde o tiro vai. Tá, de resto, o posicionamento assim. Sim, só coloca o tronco pouco à frente. Coloca o quadril pra trás. Não, aperta uma perna na frente, outra pra trás, isso. Só quer o tronco que o senhor põe pra frente e o quadril pra trás, isso. Ui, tá matando. Se juntar todos esses tiros aí, o cara morreu. Aqui, puxa o negócio. Agora puxa novamente. Isso aí. Aí, você segura com a mão aberta. Isso aí. Também não vai voltar nada, né? É o estojo que bate do lado direito e acaba voltando em você. Por isso a gente pede pra usar o óculos. A gente teve o recebidos lá do hambúrguer, que eu mostrei nos stories anteriores. E agora a gente tá aqui jogando War, na casa da minha sogra. E talvez eu ganhe. Eu sou o verdinho. Eu e ela, a gente tá indo em São Paulo, olha o cabelinho aqui, no aniversário da minha madrinha. Tá bonita, Alain. Mas acaba as 11 horas da noite, agora são 10 e pouco. A gente vai chegar só pra dar um tchau mesmo, pra dar um oi, quer dizer, pro finalzinho. Mas o importante é ir. Chega a Maki quase 11, fecha 11 e meia. Então vai dar tempo de ficar um tempo. Alain, tá melhor. Ele tava lá em cima. Quando a gente sai, ele fica na nossa cama. Batinhão. Batinhão. O que a mamãe trouxe pra você? É balão. Trouxe um balão com bate? Pega o balão, bate. Um balão com bate? Um balão? Nossa, mamãe. Que balão legal. A gente amarrou o balão. Olha, ele vai se quebrar. Ih, quebra não, bate. A gente amarrou e deu balão estar com ele. Ele tá brincando com o balão. Brinca com o balão, bate. É duas e pouco da manhã. Tô chegando agora no escritório. Comprei um energético aqui na farmácia. E fazia tempo que eu não virava a noite aqui no escritório. Preciso agilizar algumas coisas. Então tô chegando agora, hein? Até umas seis e pouco. Depois ir pra casa e começar o dia. Luta, passar combate, tudo isso. Então, boa semana pra você. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Olha, o escritório antes tava escuro ainda. Agora tá mais iluminado. Agora tá melhorzinho. Como se... Não sei se você lembra no vídeo da semana passada. Eu virei a noite no escritório. Aí deu umas seis e pouco que eu fui pra casa. Me troquei, tomei café. Vim pra luta. Já saí da luta. E hoje eu ganhei um grau a mais na faixa. Agora eu tô mais perto de trocar a faixa. Pegar a faixa azul. Agora eu vou tá pra casa, passear o cachorro. Comer e ir pro escritório de novo. Eu tô em casa não são nem sete da noite. Hoje eu cheguei a umas seis e pouquinho. Vou dormir super cedo hoje. Vocês já sabem o porquê. E hoje eu também dei uma entrevista pra uma rádio do Rio Grande do Sul. Foi bem legal. A gente bateu um papo, foi ao vivo. Tipo, me ligaram. Foi super, super legal. E eu queria deixar registrado isso também. E obrigado a minha assessoria de imprensa que conseguiu isso pra mim. A gente tá aqui almoçando no T-Bec. O tio Henrique, mamãe, Thayná, Julião, Lã. E o... A Nicole perdeu a sobremesa. A Luiz fez um curativo na pata do bate porque ele tá com machucado. Você acha que ele tá afim de ficar com curativo? Acho que não. Você tá afim de ficar com curativo. Você tá afim de ficar com curativo. Aí, fica. Só tem mais um. Tá louco. Ai, Eric. Pega de ser mané. Vamos lá, batinho. Do jeito que a gente treinou. Não. Muito bem. Fica. 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 Muito bem, meu amor. Agora eu vou assim. Muito bem. Aê. Aê. Vou mudar. Fica. Muito bem. Aê, cachorro doido. Sexta-feira já. Mais uma semana que tá acabando. Ontem eu vi que eu entrei na playlist oficial do Jorge Versilo. E... Então, ele apareceu como lançamento oficial dele. Então, eu tô na playlist oficial dele. Isso pra mim é uma conquista boa. Porque... Enfim. É mais reconhecimento. Hoje... Hoje eu consegui acordar cedo. Eu tô indo pra luta. Um pouco com carinha de sono, mas tô indo pra luta. Eu acho que... Acho que é isso. E tem uma reunião nove e meia da manhã. No escritório. Então, eu vou rapidinho pra luta. Voltar. Passar o cachorro. E ir pro escritório. E esse final de semana, volta na casa de papel. Então, a gente vai dar uma maratonada em casa. Eu e a Lã. E o Batinho. E você? Você tem acompanhado alguma série? Gente, passou dessa porca. E o interesse todo que ele tinha no bichinho. O bichinho já... E... Ô, Batinho. Você é... Ô, Batinho. Começou o final de semana. Vamos ver a temporada nova de La Casa de Papel. Vocês já viram? Lembrando que hoje tem live às 18 horas com o Jorge Versilo. Vai ser um papo bem legal. E eu te espero lá.